Oi gente, tudo bom? Então, hoje eu vim falar aqui com vocês sobre doramas! Bom, hoje eu vim falar aqui como eu falei pra vocês sobre doramas e sério, doramas é uma das coisas que eu mais gosto demais no mundo Tipo, muita gente gosta de séries, animes, eu também gosto, amo muito séries e animes Mas sério, doramas também é uma coisa que eu amo demais, sério, sem explicações E pra quem não sabe o que é dorama, eu vou falar um leve resumo do meu jeito Na verdade, todos os doramas que eu falar aqui, explicações, eu vou botar tudo do meu jeito, tá gente? Porque eu acho mais legal assim Mas então, eu vou explicar aqui do meu jeito o que é dorama Dorama é basicamente séries ou dramas sul-coreanos Mas também tem séries tailandeses, japoneses, chineses, tem de tudo Mas o mais, sabe, o que mais falam é que é o sul-coreano Então, os doramas são assim, um drama, uma série sul-coreana ou asiática, como quiser E na maioria das vezes elas são legendadas, mas agora a Netflix e outros também estão lançando dublado na nossa língua E isso é maravilhoso Sendo que eu prefiro legendado quando é pra dorama, entendeu? Mas é basicamente isso e vocês precisam ver dorama se vocês ainda não viram, sério Bom, vamos lá, vou começar aqui a falar pra vocês os doramas Bom, gente, eu vou fazer aqui pra vocês o top 4 Do quarto lugar até o primeiro lugar dos doramas que eu mais amo Porque eu só vi 4 doramas É, é uma tristeza É porque esses dias eu tô vendo muita série E é isso, então eu não tô tendo muita pra ver doramas Mas eu já vi 4 doramas E esses 4 doramas que eu vi, eu simplesmente amei demais, sério Eu após falei nesses doramas Então eu recomendo super esses 4 doramas que eu vou falar aqui pra vocês E vamos lá E em quarto lugar, o dorama que eu vou falar aqui pra vocês Sério, é um dorama maravilhoso Que é muito famosinho agora Tá na Netflix e muita gente também já viu ou tá vendo E que todo mundo tá querendo uma segunda temporada Que é Love Alarme Então, gente, esse dorama que eu falei pra vocês Que é o Love Alarme Tá todo mundo vendo agora, sério É um dos mais famosinhos agora E tipo, o Love Alarme é maravilhoso Mas tá em quarto lugar da minha listinha dos 4 únicos que eu vi E sério, esse dorama é muito, muito bom E foi o último que eu vi agora Esse foi o último dorama que eu vi até agora E eu vou dar uma leve explicaçãozinha básica aqui pra vocês De Love Alarme aqui do meu jeito Bom, basicamente o Love Alarme é um aplicativo novo que lançam Que nesse aplicativo que no caso se chama Love Alarme É um alarme que quando você ativa ele e a outra pessoa também tiver o aplicativo Aí tipo, você ativa em um raio de 10 metros Ou se é alguma pessoa apaixonada por você em um raio de 10 metros O seu alarme do celular vai despertar, entendeu? Vai apitar Que daí ela vai meio que rastrear a pessoa ali em um raio de 10 metros Que está apaixonada por você Então tipo, e nessa história tem três protagonistas, né? Os três principais E tipo, nossa gente, esse dorama é maravilhoso Sério, muito, muito bom Eu não vou falar mais Porque eu sinceramente Eu prefiro ver um dorama não sabendo muito dele Às vezes eu não gosto nem de ler a sinopse Eu só gosto de tipo, ver o dorama sem saber de nada Mas então eu não vou falar muito sobre vocês Sério, mas vejo o Love Alarme É muito, muito bom Então gente, agora o terceiro dorama No top terceiro aqui Gente, sério, esse dorama também é maravilhoso Sério, muito, muito bom mesmo Que você precisa ver também Que é Oh My Ghost Então gente, eu vou dar aqui uma levíssima explicação Tipo, uma leve mesmo de Oh My Ghost Pra eu não falar muita coisa, né? Mas já pra vocês perceberem ali No Ghost, né? Fantasma Que é tipo assim É... Uma menina que Ela é bem tímida Ela é bem na dela mesmo Que ela resolve entrar Pro negócio de culinária Que tipo, ela acredita Muito no negócio assim De fantasmas Que ela fica tipo Expulsando assim Que a avó dela também É assim E daí, mas Ela acaba sendo possuída Por uma fantasma Que é uma menina Praticamente da idade dela Que morreu Há um tempo atrás Que ela também cuidava de um restaurante E ao decorrer disso Acontece muita, muita, muita coisa E sério, vocês não podem perder esse dorama Esse dorama é muito bom, gente Sério Esse dorama é muito, muito top Sério Vocês têm que ver Nada sobre declarar Sobre Oh My Ghost Sério, Oh My Ghost é muito bom Mesmo esse dorama E agora O segundo dorama da minha lista O segundo Gente Esse dorama é muito bom Eu tenho certeza Que a maioria das pessoas Já viram esse daqui Também é um bem famosinho E Não é Ele não é recente, né Faz um tempinho Que ele tá aí Já lançado E tem na Netflix Todos os doramas Que eu falei aqui Tem na Netflix, tá, gente Se vocês quiserem ver E Esse Dorama Que eu vou falar aqui pra vocês Ele é muito bom E muitos que conhecem Como eu falei E Que no caso Se chama Stronger Girl Bong Su Então, gente Esse dorama Você pode falar do jeito Que você quiser Tipo Stronger Girl Do Bong Su Ou Mulher Forte Do Bong Su Tipo Esse dorama é muito bom E eu vou dar uma leve explicaçãozinha dele aqui pra vocês Que é meio que Uma menina Que herda Os poderes Da família dela Que essa família Meio que Todas as mulheres Dessa família Tem uma força Muita força mesmo Que vai passando De geração em geração Então quer dizer Que a mãe dela tinha E então Quando ela passou pra filha dela A mãe dela já não teve mais Entendeu? Então ela Essa Ela é muito fofinha Pequenininha E muito Muito forte Entendeu? E tipo O sonho dela Era Fazer um jogo Sabe? Fazer um game Então ela Queria se inscrever E ao decorrer isso Ela salvou O protagonista Que esse protagonista Ele é dono De uma empresa De jogos Que daí Ai gente Esse dorama É muito maravilhoso Muito maravilhoso mesmo E tipo Ao decorrer O decorrer do dorama Os negócios já ficam Muito sérios Porque ela tem que Meio que Fazer um combate Lá E Nossa gente Esse dorama É maravilhoso E gente Pra terminar aqui Com chave de ouro Nosso Quarto Nosso primeiro Na verdade Nosso primeiro Da lista O meu favorito Favorito de todos Que nenhum superou Nem Oh My Gosh Nem Shady Grubogosu Nem Love Alarm Sendo que esses três Que eu falei antes São muito bons Mas eu acho que Esse que eu vou falar agora Supera eles Sim E que é Jardim de Meteoros Gente Jardim de Meteoros É muito bom É o melhor dorama Que eu já vi Sério Bom Jardim de Meteoros Ou Meteor Garden Não sei Esse dorama Ele tem várias versões Tem a versão japonesa Chinesa É Tailandesa Sul-coreana Mas se eu não me engano Eu vi a versão japonesa Entendeu Que por mim Essa versão É maravilhosa Gente Sério Agora eu vou fazer aqui Um breve resumo Pra vocês Desse dorama Desse dorama Esse dorama Praticamente Tem cinco protagonistas Sim Tem a Shang Kai Que é a Menina protagonista Da história Tem o Dong Ming Tzu Tem o Hansun Lei Tem o Meizu E o Ximen Ximen Eu acho que é assim que fala o nome dele Esse aqui E eu vou fazer agora uma breve Bem breve mesmo aqui Como é esse dorama Bom É assim Essa Shang Kai Que eu falei Ela é bem simples Bem Tipo Ela não Cria muito coisa Assim Sabe Ela quer as meninas simples Da escola Normalzona E que daí Entra na escola dela Esse quarteto Que eu falei pra vocês Desses três meninos Que eles são Extremamente ricos E famosos Que entra pra escola dela E todo mundo fica Muito doido Menos ela Porque ela não sabia Quem eram eles E ela também Não ligava Mas daí Conforme o tempo Ela arruma uma treta Com eles Aí depois de um tempo Aí passa Aí depois de um tempo Você não sabe Se você estipa ela Com Dong Ming Tzu Ou com Hansun Lei É isso Mas daí Vocês tem que ver Esse dorama Sério gente Tem que ver Gente Sério Não é por Tipo Olha Esse dorama Tá aqui na minha lista Sério Esse dorama Tá em primeiro lugar Porque realmente É muito 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 bom Gente Sério Não tem sensação de como Esse dorama é bom E engraçado Também Tem umas partes Que são muito Engraçadas Tipo O cabelo Nenhuma parte Do Da Mense A Shambha A Shambha E Nenhuma parte Fica Zona Dele Que tipo O cabelo Dele Parece De uma coroa De abacaxi Isso Meio que Pega Uma grande Parte Da história Faz Uma grande Parte Da história Então vai ser só pra falar pra vocês também que esse é um Dorama um pouco engraçado E eu achando que é muito, muito bom, muito bom mesmo Tipo, sério, muito, muito bom Então, recomendo Super Jardim de Meteoros Mas então, gente, foi esse os meus Doramas preferidos de todos esses 4 Doramas Super maravilhosos, que eu recomendo muito que vocês vejam, sério Eu nunca pedi tanto pra uma pessoa ver, sério, vejam Doramas, gente Sério, vejam super Mas então, se você gostou desse vídeo, se você também ama Doramas Deixa aí o seu like, se inscreva aí no canal Não se esquece de ativar o sininho de notificações, ok? Beijos, tchau!